Nós somos os guardiões da cidade, na estrada enfrentamos qualquer maldade Carro forte, blindado, resistente, na missão seguimos sempre em frente Segurança é o nosso lema, sem medo, sem vacilo, sem problema Transportando o valor, a confiança, protegendo o futuro com esperança No volante, filme decidido, vigilante, carro forte, comprometido No transporte, somos os guerreiros, na batalha, somos os primeiros O risco é alto, mas não hesitamos, com coragem e fé nós avançamos Olhos atentos, mente afiada, cada rua, cada curva é vigiada O respeito, é o que conquistamos, com suor e sangue, não recuamos Lealdade ao dever, nunca falha, somos soldados, nessa batalha Um volante, filme decidido, vigilante, carro forte, comprometido No transporte, somos os guerreiros, na batalha, somos os primeiros Ensino é incerto, mas não desistimos, cada entrega uma vitória que sentimos Protegendo o que importa, dia após dia, na missão seguimos com maestria Família em casa, esperando a volta, com orgulho no peito, a vida exalta Somos mais que vigilante, somos história, carregando na estrada a nossa glória No volante, filme decidido, vigilante, carro forte, comprometido No transporte, somos os guerreiros, na batalha, somos os primeiros Com respeito, honra e valentia, nossa jornada é mais que só vigia Somos os heróis, sem capa ou medalha, cada missão, uma nova batalha No volante, filme decidido, vigilante, carro forte, comprometido No transporte, somos os guerreiros, na batalha, somos os primeiros Essa letra pode ser ajustada conforme o ritmo e o estilo que você deseja Espero que tenha capturado o espírito dos vigilantes de carro forte O destino é incerto, mas não desistimos Cada entrega uma vitória que sentimos Protegendo o que importa, dia após dia Na missão, seguimos com maestria Família em casa, esperando a volta Com orgulho no peito, a vida exalta Somos mais que vigilante, somos história Carregando na estrada a nossa glória No volante, filme decidido Vigilante, carro forte, comprometido No transporte, somos os guerreiros Na batalha, somos os primeiros Com respeito, honra e valentia Nossa jornada é mais que só vigia Somos os heróis, somos os heróis Somos os heróis, sem capa ou medalha Cada missão, uma nova batalha No volante, filme decidido Vigilante, carro forte, comprometido No transporte, somos os guerreiros Na batalha, somos os primeiros Essa letra pode ser ajustada conforme o ritmo E o estilo que você deseja Espero que tenha capturado o espírito dos vigilantes Que carro forte Preste atenção nessa informação importantíssima Se você quer sair na frente na segurança privada E nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos Você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas Oferecendo muito mais do que os seus concorrentes Se apresentando como a melhor opção Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais Entrando aqui na descrição desse vídeo Você tem várias promoções exclusivas E-books e treinamentos gratuitos Mas hoje, entrando nesse link Você vai se inscrever no curso Supervisor E vai ganhar mais dois cursos É isso mesmo São três cursos, três certificados Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços Como supervisor, inspetor, chefe de equipe Vigilante líder e muito mais O seu currículo ficará imbatível Então entre no link que está na descrição desse vídeo E se inscreva agora, antes que acabe